Alô, alô meus amigos, estou com o Bolinha novamente andando por Xancherê, né Molinha? Novamente você me trouxe no Agro, né? É, colégio aqui no Agro La Salle, né? Então aqui tem muitos alunos, muitas coisas novidades, tem muitas coisas boas. Aqui só tem coisas boas, né? Verdade. Então a gente é mais justo do que vir aqui no Agro Negócio, né? É isso mesmo. Aqui tem muitas coisas novidades, muitas coisas que as pessoas não conhecem ainda, né? E daí estamos aqui, abriram a porta para nós vir aqui fazendo entrevista e a gente está acompanhando o pessoal aí, pedindo as informações, estão nos explicando, dando aulas para nós também aí, né? Isso aí. Estamos aí com o pessoal aí. Muito bom, estamos com a nossa coordenadora aqui, vamos dizer coordenadora, né? Como é que é teu nome? André. André. André, a gente fica muito feliz porque a gente tem acompanhado o Agro La Salle, né? Em várias vezes quando vocês levam produtos lá para a feirinha. É super importante dizer que os produtos de vocês é top, né? É qualidade. As pessoas, todo mundo que fala, tem o Agro La Salle como referência. E como é bom manter isso também, né? Porque vocês sabem que vocês trabalham com alimentos. O que você pode dizer para nós, falar sobre nós, para as pessoas que estão ouvindo, né? Quando vão lá na feira e compram e não sabem de onde vem, ou sabem, mas não tem conhecimento. Hoje, então, a gente trabalha, tem o setor de agroindústria aqui na escola, né? Então, a gente faz toda a industrialização das matérias-primas também produzidas aqui pela escola, né? Nós trabalhamos com laticínios, temos a produção de iogurtes, queijos, doce de leite, tem os panificados, né? Que também são bem conhecidos, né? Trabalhamos com uma linha de geleias e conservas. Então, a gente acaba colocando todo esse produto, né? Como você falou, com a qualidade que já é referência da escola, colocando lá na feira da agricultura familiar, né? E pensando nisso, a gente sabe que, como a gente tem falado, né? É de conhecimento geral dos produtos. Então, vamos pensar assim, você falou alguns deles. Vamos ver o que vocês estariam levando amanhã, vamos dizer, amanhã, outro dia, no próximo sábado. Ou, nas sextas-feiras, às vezes, vocês iam, agora vocês não estão indo mais, né? Quando tinha alguma sexta-feira. Isso, isso. Na feira noturna, a gente não consegue participar, né? Não consegue participar, a gente tem até entendido, né? Porque a gente tem que estar lá no sábado de manhã, setinho. Sim, claro, né? Fica difícil também. Mas o que vocês têm, assim, de questão de levando pontual de alimentos, né? É, então, toda feira, né? A gente chega, principalmente, com a linha de laticínios e panificados, né? O que seria isso? Vamos explicar bem para o povo. Isso, os panificados, né? A gente trabalha com biscoitos, bolachas, mais conhecida a nossa é a nata mineira, né? Que o pessoal gosta, a bolacha de papel, que é aquela fininha. Tem bolacha de milho, gergelim, cacau e canela também, bem saborosa, né? Então, trabalhamos aí com dez variedades de bolachas e mais as cucas recheadas, né? Recheada com doce de leite aqui da escola também. E os pães, a linha de pães caseiros, né? E aí, no laticínios, os iogurtes de morango, de coco e de ameixa, né? Com cereais. E a gente trabalha com queijo colonial, com queijo temperado. E aí, a linha do doce de leite. Também tem um vidro grande e um vidro menorzinho, né? E geleias, a gente tem mel também. Esse trabalho que você está dizendo aí, esse trabalho é desenvolvido por funcionários ou é desenvolvido também pelos alunos? Até para a gente saber como é que funciona, porque às vezes o pessoal não conhece. Ah, mas quem está fazendo lá é só os alunos, alunos, professores, funcionários. Isso. Então, assim, no meu setor, que é a industrialização, né? Nós temos a função feita pelos funcionários da escola e nós temos também as aulas práticas que são realizadas com a presença dos alunos, né? Então, durante a semana, a gente tem dias de produção em que envolve todos eles na produção dessas variedades que eu falei, né? Então, basicamente funcionários e sempre acompanhando os alunos nas aulas práticas. A ideia sempre é levar alimentos com qualidade, né? Sempre qualidade. Quando puder, nunca botar nada de agrotóxico, né? Porque a ideia é passar isso também para o aluno, né? Para o futuro aluno, né? Para o futuro empresário também da área, né? Isso. A ideia é a gente estar trabalhando sempre. Tem que ter o processamento, tem que ter os tratamentos térmicos, mas a ideia é trabalhar com menos quantidade de adição de aditivos, né? Nos produtos da escola. Essa é a nossa cultura também. Não sei se eu poderia te pedir ou não, não sei. A gente pegou você meio que a nossa curta aqui, vamos até dizer. Vocês teriam alguma coisa para mostrar para nós aí, que você estaria levando? Tem como mostrar alguma coisa? Claro, claro. Então, vamos ver. Então, vou seguir você. É, a gente tem um produto. Até um produto só? Tem cachotado para levar o aluno. Mas não, só para mostrar, só para mostrar. É, até porque a gente está aqui, entrou meio de gaiato na história. Ah, mas olha aí os produtos, ó. Já está tudo prontinho. Ah, olha aí, ó. Olha aí, bolinha, ó. Isso. Sensacional, olha aí, bolinha. E aí tem os doces, né? A quantidade que vocês fazem. Você já tem uma base de quantidade que vocês comercializam lá, mais ou menos? Ah, sim. Os volumes, como a gente tem venda aqui na escola também, né? Ah, vocês comercializam aqui também? Isso. Aqui é o nosso ponto de venda, né? Olha, não sabia que vocês vendiam aqui também. Isso, e aí lá na feira. Então, a gente sempre tem o produto pronto aqui para comercializar. E também o que a gente leva na quarta e no sábado de manhã lá na feira. Olha aí. Aqui também tem alguns produtos. Ah, vamos olhar, bolinha. Vamos olhar. Ah, olha aí, ó. Ah, sim. Ah, produto, amora, amora. Olha aí, bolinha, ó. Você que gosta, ó. Pêssego. Ó, ovos em conserva. Doce de leite. Mel. Vocês também estão produzindo mel? Olha aí. Produtos agroindustriais. O pão, olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho da cuca, bolinha. E ainda fala o tamanho da cuca. Olha o tamanho. Coisa boa aí, bolinha. Sensacional, hein, cara? Isso aqui é lindo dever, né, cara? Olha o tamanho da cuca, hein? Dá para comer uns 10, eu acho, essa cuca, né? Que legal, gente. Olha que 10. Sensacional. Muito bom. Bom, e o bom é que eles também comercializam aqui, né, bolinha? Tem até, o que é isso? Cachaça? Pura, purinha. Mê, esse é, porra. Ah, sim. Vamos mostrar aqui também. Olha aqui, ó. Ovos. Podorna. Olha aqui. Iogurte. Bom, gente. Isso aqui tudo você encontra lá na feira. Na feira. Ah, sim, o queijo. Queijo, claro. Isso tu encontra tudo lá na feira do pequeno produtor, né, bolinha? Todo sábado de manhã. E eles vão cedo, né, bolinha? Antes das 7. 6 e meia. 6 e meia, tá lá. Até para quem pegar primeiro, pega a melhor qualidade, né? É, 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 é. Por isso que eu digo, Paulo. Diga, bolinha. As pessoas compram vários tipos de alimento, né, e não sabem nem de onde que vem. Então, assim, ó, como é o trabalho. Tira a vaca de leite, tira o leite, faz o queijo, coloca na embalagem. E o iogurte, que também é o pranto, o moranguinho, faz tudo aqui. Para depois chegar até a mesa do consumidor, ver quanta coisa tem que fazer, né? É isso aí. Não é simplesmente tirar o leite da vaca e levar lá, né? Tem muitas coisas, então. Nada aparece pronto. Nada aparece pronto. Por isso que são coisas, assim, gratificantes. A gente vem aqui e mostrar. Eu já conheço, trabalhei muitos anos na agricultura, né? Sim. Então tem pessoas que, essa pesada nova da cidade, eles não sabem onde é que vem e onde que sai também, né? Então, assim, ó, é muito importante, a nossa amiga aqui, tá mostrando aqui. E a gente tá mostrando como é que é feito aqui, né, pra até chegar mesmo ao consumidor, né? Muito legal, muito legal. Olha aí, gente, ó. Produtos de qualidade, você encontra aqui. Vindo agro, claro. Ah, de repente você não... Ah, é longe da cidade, tudo bem. Mas vai lá na feira, no pequeno produtor, né? O pequeno produtor merece todo o reconhecimento. Se não é o pessoal do agro, é o pessoal das hortaliças, é o pessoal que vende uma coisa, vende outra. Até o café lá, tomar um café com o pastel que a gente come lá de vez em quando. Que é bem, super bem atendido. Então a gente espera. E fica muito feliz porque os produtos são de qualidade. Parabéns pra você, que você ajuda aí esse pessoal a formar, formação dos alunos, formação de nossos filhos aí. Obrigada a vocês. Esperamos todo mundo na feira, então. É isso aí, La Salle Agro, esse aí, olha aí, só coisa boa, só qualidade.